Olá pessoal que nem eu falei para o povo aí que ia fazer o tema da da pururuca aí vai ser pururuca para banguela não é exagero não depois que vocês quiser acompanhar aí dá um pouco de trabalho pessoal você comprou o corinho você tem que tirar isso aqui e se eu não quiser não vai prestar eu já tô dando a dica que tem que tirar é porque tem que fazer assim que nós já fez com essa com essa gordura e sem gordura tá bom aí você tem que fazer isso aqui ó a gente achou que ia ficar melhor com a gordura e não acabou estragando então tem que tirar esse excesso de gordura tem que tirar na hora de cortar vocês cortam aqui no meio vou mostrar o tamanho mais ou menos para vocês que tem que ficar esse por aqui corte aqui e corte no meio mais ou menos senão vai dar uma pururuca quase o tamanho de um prato que ela vai dobrar três vezes tamanho quase então faz assim esse tamanho mais ou menos bom pessoal quando ele dá uma adiantada esse aqui serve também mesma coisa mas o processo tem que ser o esse aqui ó aqui você tem que tirar senão não vai dar certo tá bom bom já mostrei as duas peles você tirando isso daqui tirando todo esse excesso de gordura corta no meio para não ficar muito grande para que dá uma poruruca muito grande vamos pegar tudo essa pele depois de fazer isso aqui e vamos apanhar numa panela de pressão água até cobrir umas duas colheres de sal esse tanto aqui pessoal que tem um quilo mais ou menos um quilo e menos um pouquinho pode produzir bem cheio de sal e uma ponta de uma colher de bicarbonato uma pontinha cês sabe como é que é né não é meia colher uma ponta e ponha para cozinhar aí uns 20 minutos de 15 a 20 minutos dependendo a pele do seu corpo e tem umas mais grossas mais se for pele mais fina menos depois de cozinhado você vai escorrer aquela água dá uma lavada na torneira e ponha no sol por dois dias até que isso aqui fica sequinho seco mesmo tá vai ficar quase transparente vai ver o seu dedo aqui atrás e aí você vai enfrentar e vai me falar se é poruruca de banguela ou não acompanha aí o vídeo aí vamos estar mostrando passo a passo passo a passo aí se você não tem muita prática com faca grande eu tô trabalhando com essa peguei aquela só pra mostrar pra vocês que eu trabalho mais com faca mais grande mais desse tipo aqui a minha lá que eu limpejo quebrou vou comprar outra quando for na cidade mas o passo a passo começa aqui ó você tem que tirar esse excesso aqui ó não tem como com isso aqui não vai prestar então você tem que tirar isso aqui ó vai dar um pouquinho de trabalho vai você vai perder uns 40 minutos mas a qualidade vai ser outra então é isso aí vou mostrar pra vocês cozinhando e colocando lá no sol tirando e fritando bom pessoal depois que você tirou o excesso de pele que essa aqui ó não fazer o que é que isso aqui não fazer um pão de torrezo com isso aqui é com isso aqui não derreter tirar gordura e vou fazer o vídeo aqui mostrando pra vocês aí que não vai perder nem isso aqui nem nada bom não põe sal aqui agora não deixa ela aí bom a pelinha tá assim ó pele natura rapada tirada essa ó o tanto de gordura que saiu pessoal desse tanto de pele por que que você tem que limpar olha aqui ó isso aqui não é pele isso aqui é a gordura que foi tirada tá vendo aí então isso aqui olha tanto isso aqui é atrapalhar só por outro porque caso isso aí não dá certo porque vocês tem que tirar isso aqui ó seque certinho passa olha a gordura que não tirou tudo as pedra ó tá tudo aí ó vamos fazer um pão de torrezo com essa aqui e ela tem que ficar assim a do beco e a outra só a pele tá bom então aqui ó vamos tacar tudo aqui dentro como essa do beco aqui eles já deve ter punhado um pouquinho de sal nela para defumar então vamos com cuidado desse sal aí vamos pôr tudo aqui dentro ó a inatura é do beco também tá tudo vai tudo ó isso aqui tem umas natura aqui debaixo ó tá vendo ó aí vai aqui dentro tudo tudo aí dentro não tem problema não bom feito isso é gordura pra um lado e couro pro outro que vira poruruca já falei a 100 vezes é só o couro a gordura não vai virar poruruca ela vai te atrapalhar tem que tá limpa assim ó tira esse excesso de gordura tá bom com isso a gente vai fazer o pão de torrezo bom feito isso vamos pôr aí duas colheres de sal vou pôr uma e meia porque tem a pedra do beco pode ser que tem sal tanto assim de bicarbonato pessoal ó uma projeira isso e água lembrando que a gente gosta de já colocar o sal porque depois ela não pega o sal é por um jeito difícil pra pegar sal é depois dela pronta então quanto de sal depende do tanto que você vai pôr do tamanho da panela não precisa pôr muito não tanto assim que parei aqui ó ó que fica assim pode ser que depois vai dar certo tá bom bom feito isso vamos fechar essa panela vamos meter fogo no trem e deixar 15 minutos 15 minutos não abrir a panela tá bom com 15 minutos não sei não abrir pra ver se o garfo entrar na pele tá bom o garfo não entrou mais 5 minutos tá bom esse é o segredo da pururuca de banguela presta atenção hein isso é pururuca pra banguela não é pra quem tem gente não isso aí não tem no futuro não hein segue nós aí se espresse que deixa o molde aqui você só vai vir aí tá bom e já voltamos aí com esse torrezinho e vamos fritar aí esse excesso de gordura pessoal dá uma olhada pra você ver vocês pensam que é pouco mas não é pouco não tudo isso aqui tava naqueles coro ó como que eu vou fazer uma pururuca com isso aqui ó então tem que ter esse capricho tem que tirar ó isso aqui tava lá na pedra ó tá vendo ó não tem que tirar isso aqui que ia se atrapalhar ia virar uma borracha pessoal depois dele cozido na pressão ali por 15 20 minutos ele vai ficar assim molinho ó aí nesse ponto aqui vocês vão trazer ele no sol escorre né dá uma lavadinha nele deu uma escorrida lá tirou da panela escorreu lavou põe no sol aí por dois dias a noite vocês cobrem ele pra não tomar serena tá se não ele umidece de novo não pode pôr um por cima do outro né mano não tem que ser assim senão ele vai grudar depois um no outro quando ele esquentar no sol se você quiser fazer se tiver aquelas telinha verde quiser fazer um geralzinho pra pôr não tem problema não fica fica bom depois vocês vão ver a qualidade que ele vai ficar no final tem que fazer assim se você quiser ter aquela pururuca bem macia molinha é assim que tem que fazer dá um pouquinho de trabalho mas o resultado final depois compensa a hora que eu fritar elas vocês vão ver o processo é demorado é dois dias pra fazer você tem que ferver cozinhar ela por uns 20 minutos tirar o excesso de gordura igual tá aí o passo a passo mas se fizer certo igual eu mostrei aí vocês podem fazer e vender que eu garanto fica melhor pururuca que você já comeu e já viu por aí e depois voltamos aí com ela já sequinha isso pra finalizar isso bom pessoal retomando aqui o vídeo da pururuca eu tenho que fazer certinho pra vocês porque se não vocês perdem a confiança e a confiança perdendo acabou acabou o canal acabou o amigo acabou tudo falei pra vocês não precisa pôr em caixinha não precisa põe no galinho tá aqui na peneira tá seco se tivesse uma varejeira eu ia falar pra vocês pessoal realmente o rapaziada tá certo deu varejeira aqui não deu tá bom o dia que der eu vou falar pra vocês pessoal põe na caixinha quando vocês quiserem só vou pegar um empunhado aqui ó vou lá mostrar pra vocês como que ela vai fazer tá bom pessoal a sequência então é essa ó tá sequinho ele vai ficar assim depois de dois dias no sol se não deu sol muito quente deixa três então tá faz uma coisa que presta pra você não não virar um perseguidor você tem que virar meu amigo fala a cor certinho que nós vai junto tá bom o sal você já pôs pra cozinhar mas se faltar depois nós acerta depois tá quer pôr um sazon um limão o negócio aí é tá bom vamos acelerar um pouquinho aqui ó põe um só pra só pra ver como é que tá a temperatura da coisa não vai jogando tudo uma vez não tá vai devagarzinho você tem você tem tempo e eu também então vamos fazer a coisa certa ó você vê que ele já vai virando ó tá vendo isso é só pra medir a temperatura do negócio ó lembrando pra vocês que essa aqui é a cururuca pra banguela tá vamos pôr lá vamos pôr lá bom o óleo já tá mais ou menos não tá bom ainda não já vou põe a mão um pouco aqui tá bom corta pequeno não precisa cortar muito grandão tá bom esse é o resultado que eu tô mostrando pra vocês se você fizer o passo a passo vai ter que ficar assim não vai ficar diferente aqui não tem maracuta e não tem nada tá o que eu fazer é pra mostrar pra vocês aí fica desse tipo aí dá uma uma viradinha que não fica coisa deixando fritar bem olha que lindo pessoal aí depois o tempero o tempero vocês ah experimentou já pôs lá pra cozinhar um pouquinho não ficou não ficou do jeito que vocês querem o que vocês fazem põe mais um pouquinho de sal ou põe um outro tempero aí que vocês quiserem aí mas a a qualidade ela tem que ficar assim tá não tem pode ela fugir muito não e se demorar muito ela volta no quinto acho que já tá bom amor isso aqui você tem que deixar ela fritar aqui ó ficar bem crocantezinha aí entendeu chegou nesse ponto então tá essa é a cururuca é dois dias de sol brabo se for menos até três dias vamos pôr ela aí e deixar ela dar uma esfriada pra nós experimentar pra vocês verem como é que ela vai ficar tá então é isso aí